Um filamento com rimas elaboradas, sempre colocadas em formatos compactos para se manter ciente Que mitagem inteligente salve quando se des... E aí mano, e aí mina, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do rimas elaboradas Você já viu algum bagulho e ficar doido na batalha? Porque assim, velho, existe o famoso mito, né? Não tem o mito que o pessoal fala mitô Bom, depende do mito que você tá olhando, né? Eu tô falando das batalhas de rima, quando acontecem mitagens nas batalhas de rima Que é só nas batalhas de rima, não tem outro lugar pra acontecer A gente vai falar disso hoje, a gente separou uns momentos pra vocês, espero que vocês gostem Aí, aí não foi a verdade, não é crua Com o MC, não falo com política, já guia papo reto de rua Aí, mas a coisa não sabe, eu sou ruim Sem capela, não manda em um prof Sem coerce o MC, sem competência Eu ataco intelectual, na vaca, saca a aparência Aí, olha o que você sabe, só não sonhar Menino do pijama listrado, vou te falar Menino, manda a essência de Pet Family Você foi meninista, eu tenho título Já eu tenho vários Krami Mano, aqui é filme, você sabe o show gastar A firma me prestou um boné pra eu assimilar MC, gravando vários hits no estúdio Tem um talento mais perdido do que a Elisa Sabuto Aí, mano, isso aqui é ataque Tá ligado pra mim, você tá chafadão de crack Mano, eu mando aqui com experiência E bota esse eu sou preto ou branco E pirroga é minha essência Não queria falar putaria, mas Eu te mostro do vocabulário Levanta a mão quem já comeu é irmã desse otário Você vê como você é um merda na vida e na improvisação Essa galera já fomeu MC, gravarão A organização, tem só uma resposta pra eu te botar no chão Você é trouxa, nunca é derrileiro Obrigado foi eu, depois eles entraram lá no puteiro E todo mundo, eu só acampulou Eles entraram no puteiro Tu tava cheirando porra Acharam sua irmã, sua tia, sua prima e sua boa Eles entraram no puteiro, não se liga na parada Seu pai, sua avó, sua empregada e sua cunhada Você tá ligado, eu tomo mais de colar Tu achou o irmão, a empregada e a cunhada Enquanto você cuidar do histórico mesmo, sua namorada Eu não aguento dar uma cunhada Você balança pra cá, sua tia vai falar Se jogar lá pra trás, já te pegue do GTA O que você quer falar, amigão? Você acha que eu não te conheço da carreta furacão? Olhe para o lado, eu vejo um vovô aqui fazendo improvisado Aê, presta atenção É a carreta furacão, mas você vai ser amassado Me desculpa, não tem saída pra você aliado Siga em frente, olhe para o lado Só tenta com o adesivo a sacola de supermercado Você não adivinha minha rima, não adivinha as suas Sacola de supermercado, só pode dar duas Aê, presta atenção Você tá ligado para que te ressalhe até o final Veste atenta, você leva a compra para a sua casa Só duas, aí cabia a feira do Seasa Eu vou mandando aqui no proceder Tô aqui na sua frente E aí, gente, você vai fazer Aê, 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 aê 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 Aê Aê, aê 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 Se você não entende, nós tá no conjunto Eu vou morrer, vou pro inferno e vou levar sua alma junto Mas sabe que isso é só um momento Se eu tivesse alma até valia, mano, eu já não tenho há muito tempo Você é um cara ignorante Eu não vendi a minha alma em nenhum instante Por isso que você se tornou arrogante Acapado, vendeu a alma por um colar de brilhante Truta, você não tem qualidade Ficar feliz e triste não é bispo, é bispolaridade Aí, meu filho, meu filho, você não é capaz Aí, otário, é minha vez Se é bispo, sua mente é presa, então foi para o xadrez Você falou de xadrez, isso todos sabem Vou derrubar suas duas torres Osama é pinhada Aê, truta, tem inteligência pra fazer um verso assim Você é só pra impotência Demorou, sua casa cai Não é, Osama, você só conhece a torre do wi-fi Aê, você tá por fama Hoje eu mudo o jogo e honro a minha dama Demorou, você não foi racional Você honra a sua dama Mesmo a que te abandonou antes do nacional Aê, você é falta de ser alguém no sal Te abandonou e se ficou em depressão Só que você não faz o seu versado Minha mãe me abandonou e pelo rap eu tô adotado Só que a rima é muito brava Agora eu mando de improvisação Essa aqui é a Nath, tudo bem, eu vou além Anda com o Fábio Brava e mesmo assim não rima bem Anda com o Fábio Brava e ainda não rima bem Então quer dizer que se você andar com a puta Você vai dar o cu também Melhor sua boca ficar calada Porque você não manja no quesito improvisado Na real você sabe ser a puta da quebrada GTA, pra pegar ele é só dar duas buzinadas Você assiste o Transforme, eu te quebro no fim O medo do Salvador é um bom dormir A eternidade Só que eu vou chegar aqui, eu sou cabrada pet Sua rima não é cigarro, mas o ministério da rima diverte Aê, você sabe eu sou inteligente Você paga a puta e fala Conversa comigo que eu tô carente É a puta do GTA, esse idiota Os caras comem ele, atropelam e pegam o dinheiro de volta Aê, você não depende de ninguém, não vai ser independente Aê, na moral, eu sou prego Sem Salomonte Everest, não encontro seu nível Sem seu ego Eu não entendo esse cara que tá na briga Se pisar não faz diferença Porque é mais leve que uma formiga Você é mais retardado Mais leve que uma formiga Mas não forte que pensado O meu verso é gigante Mais leve que formiga Mas o peso é de elefante Mano, uma coisa eu sei Você falou pra xingou cara Batalha é liberdade de expressão Não aguenta brincar? Então não desce pro play Pra mim você é a maior Não, se não gosta dos xingamentos Só vou ter falado uma parada Não, porque é nervoso e não leva pro coração Eu não falei nada Você falou de crise Por isso que agora eu seguia o repente Mano, eu sou tipo um malvo Roubo tua conta Eu tô fofo Você ainda rouba tua porrente Só que você esquecer uma coisa Que eu vou ter que em ti contar Então no caso eu sou juiz Você tenta pegar Mas no caso eu vou tá lá Você pode ir até tentar roubar Eu vou tá lá Até no teu banheiro Mas não precisa xingar ele Pra você ver O bagulho é de verdade Ela xingou Ele mandou bem E nem xingou o cara Tá ligado? Tô ligado Não é improvisado Por isso mesmo Mano que eu vou seguir no caminho Desce e roubar a corrente de um preto igual você Vai entrar na madeirada pelo colarinho Eu vou seguir sublime E a vida não é filme E mais uma vez arte não é crime Ah, tudo bem Você pode falar isso Só que no freestyle Você é que é o sequela Você fala que é o jujus Você não é o atrial No máximo deve ser as branquielas A gente vai mandando um salve aqui Depois que a gente vê o vídeo É fácil porque a gente já sabe tudo o que aconteceu Então o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui É pro menino meu amigo Matheus Muito obrigado aí meu camarada É nóis Você sabe que o salve aqui é real Não tem essa de café com leite Por isso que depois do Matheus O salve é direto pro Francisco David Ô louco véi Você tá ficando doido É isso mesmo filhão Não adianta questionar nenhuma das rimas que eu fiz Logo depois do David O salve é pro Haroldo Diniz Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborado Satisfação Até a próxima É nóis